Olá minha galera, estamos de volta, são 5 horas e 33 minutos, estou aqui, vindo aqui da cidade de Porto Alegre, de Sosa, e estou seguindo essa estrada aqui, para sair na RN117, e dar acesso ali para Martins, vou mostrar para vocês aqui, aqui vai para Martins, e aqui Vissosa, e ao chegar aqui nesse rio aqui, olha só, encontrei um cidadão ali, perguntei a ele se estava dando passagem, e na realidade eu quase não passava, viu, de moto, mas graças a Deus deu certo, a moto aí passou quase cobrindo o tanque, mas deu certo, vou mostrar aqui para vocês aqui, que depois da chuva que deu aqui agora tarde, olha só aqui, olha só que belezura d'água, olha só a quantidade d'água aqui, é fundo, não vou mais à frente não, porque é fundo, mas olha só aí, olha só aí, muita água aqui nessa região, a serrazinha ali ainda está, com neve, peguei uma chuva muito, chuvinha até boa, vindo ali de onde eu estava, de Francisco Danta para cá, porque desde manhãzinha cedo que eu estava ali no sítio Ribeiro, e agora, ao passar aqui, olha, toda essa água, se ela desce aqui, acredito eu, para o açúcar de da Cruz, a correnteza aqui é bonita, viu galera, dá para se perceber que toda essa água, é tanto que dá para vocês ver aí que é barrenta, olha, toda essa água, foi depois da chuva, porque desde manhã que chove aqui na nossa região, olha só como é que aquele serró está ali, tudo verdinho, tudo bonitinho, mais à frente, é bonito, viu, galera, eu não sei bem informar, eu disse que ia para o açúcar de Riacho da Cruz, mas, eu não sei de certeza, porque, esse Riacho, depois de Riacho tem uma ponte, eu acredito, eu acredito que eu estou aqui me recordando, que essa alga, ela passa por baixo da ponta, depois de Riacho da Cruz, ela vem aqui, mas ela faz um, dá uma curva, não vou afirmar não, mas eu vou me informar em outro vídeo, e eu falo para vocês aí, e também estou lembrando aqui que uma pessoa tinha me falado que essa água ia para o Riacho da Cruz, é por isso que eu falei logo no início, mas não sei, eu não tenho bem certeza, né, depois aqui eu vou saber, olha só aqui a largura do Rio, olha só aí, depois aqui eu vou me informar direitinho, e em outro vídeo eu falo para vocês, mas acredito eu que ela vai para Riacho da Cruz, para o açúcar de Riacho da Cruz, pelo cálculo que eu estou fazendo aqui, a base, eu estou aqui para cá de Viçosa, dá para dar aqui como se fosse um desconto, aqui onde ela está descendo, mas fica aí a dúvida, né, então, desde já, eu peço aí a você mais uma vez, nos ajude aí no nosso canal, desde cedo que eu estou aí, andando aí nesse sertão para mostrar as belezas da natureza, e o nosso Deus tem nos permitido, então, por isso que eu estou pedindo para que vocês me ajudem aí, se inscreve aí, comenta, e deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho para que você receba todas as notificações, e é isso aí, mete o dedo e é nóis. E aí,